Música E conhecemos dia 14 de março de 2011 Música Nos conhecemos há 9 anos e adquirimos a nossa maturidade juntos Música Música O maior desejo do meu coração é que nós possamos ser felizes até a eternidade Música É uma pessoa muito meiga, muito carinhosa e está sempre comigo Música Música A maior qualidade do Juan é a compreensão Ele é uma pessoa que me compreende muito Música 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 Música